No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, Soares anunciado oficialmente galera, oficialmente agora Soares de fato é o jogador do Grêmio, anunciado pelo imortal Luizito Soares. Bastante gurizada, quero dar um breve recado para vocês, gurizada, está rolando lá a venda da camisa do Soares na NTG Imports e usando o cupom no tag tu tem 5% de desconto, lembrando hein, está na promoção por lá, comprando 3 camisas tu leva 4, obviamente né gurizada, essa promoção é limitada, é tempo limitado, corre lá, O preço está absurdo, frete grátis para todo o país e mais o cupom no tag que tu ganha 5% de desconto em qualquer camisa que tiver no site, vai lá na ntgimports.com.br, link no primeiro comentário fixado. E é isso gurizada, Luiz Soares assinou com o Grêmio, como vocês estão vendo na imagem aí, assinou, está feliz o homem, o Grêmio vai fazer uma campanha de marketing furiosa com o nome desse jogador, Lembrando né, que o Soares assinou o contrato por 2 anos até 2024, então há muita probabilidade dele jogar a Libertadores em 2024, se tudo correr bem, vai ocorrer, graças a Deus. Então gurizada, vamos comemorar, vamos apoiar, porque o Grêmio fez a maior contratação da história do futebol gaúcho. Luiz Soares, Luiz Soares, não é qualquer jogador gurizada, não é qualquer jogador, tem uma galera aí menosprezando, a galera do lado de lá né, o ladinho vermelho. Cara, Luiz Soares é diferenciado, é diferenciado, tem uma criançada que não sabe, não sabe o poder que tem Luiz Soares. Luiz Soares não sabe o que esse jogador é capaz de fazer com a bola. Luiz Soares tem números que superam muitos jogadores que são mais midiáticos do que ele. Luiz Soares é uma contratação de renome, Luiz Soares é um jogador para lotar aeroporto, para lotar apresentação, para lotar todos os jogos possíveis que o Grêmio fizer. Luiz Soares é a maior contratação que a gente já teve aqui no futebol gaúcho, principalmente no Grêmio e no gaúcho então, nem se fala, no futebol gaúcho isso aí é de parar, é de parar a cidade. Cara, vocês não tem ideia, a gente queria muito o Cavani, queria, 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 Cavani, 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 não veio. E a gente trouxe o melhor, cara, a gente trouxe o Soares, muito melhor que o Cavani, eu digo com todas as letras, muito melhor que o Cavani. Luiz Soares, vamos lá, que em breve vai ter muito vídeo aqui, a gente vai trazer muita coisa aqui sobre o Soares, beleza? Então, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o teu likezão, tamo junto, abraço, valeu, falou e fui! Legendas por TIAGO ANDERSON